O tempo no Tibia é uma das coisas mais importantes, já que não somos mais crianças ou adolescentes, e o tempo que temos pra jogar é cada vez mais escasso. Por isso, eu decidi trazer pra vocês 8 coisas que vocês não deveriam perder seu tempo dentro do Tibia. Quer se tornar youtuber sem aparecer, assim como fazemos no canal GM Tibia? Então clica no primeiro link da descrição para aprender com quem me ensinou. Clica no primeiro link e comece ainda hoje. Quer comprar gift cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com. Link na descrição. Fala aí, tibianos. Eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje eu vou apresentar pra vocês 8 coisas que vocês não deveriam perder tempo dentro do Tibia, explicando detalhadamente cada uma das coisas. Então vem comigo, que a partir de hoje você vai começar a evoluir dentro do jogo. Mas antes de te mostrar todas essas coisas, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa seu like na confiança, porque esse vídeo definitivamente vai te fazer crescer no jogo. Já se inscreveu e deixou o like? Então, vamos direto pra primeira coisa que você precisa evitar de fazer. A primeira coisa é gastar tempo sem saber o que fazer no jogo. Em um determinado momento no Tibia, você vai se ver perdido, sem saber o que fazer. Esse é provavelmente o primeiro momento em que você vai estar estagnado, sem conseguir alcançar praticamente nada e perdendo seu tempo. Pra evitar esse tipo de situação, tenha uma lista de prioridades do seu personagem, para saber o que você vai fazer quando entrar no jogo. Se o seu principal objetivo é upar o personagem, tenha em mente que a primeira coisa que você vai fazer quando entrar é focar nas hunts com o objetivo de XP, para poder caçar. Já se o seu objetivo é melhorar o skill do personagem, talvez seja interessante procurar algum respawn que tenha um certo lucro, para poder comprar armas de treino e usá-las durante a double XP e skill, por exemplo. Tudo na verdade depende do seu objetivo no jogo. O que é importante aqui é ter em mente com clareza quais são eles, em uma ordem de prioridade do mais importante para o menos. Só para deixar claro pra vocês, vou dar um exemplo aqui. Objetivo número 1, upar o level do personagem. Objetivo número 2, lucrar no jogo. E Objetivo número 3, bestiário. Portanto, ao entrar, você vai procurar as hunts que te dão XP e assim vai. Dito isso, vamos para a segunda coisa, que é gastar tempo caçando em respawn ruim. Sim, caçar é importante e eu sempre falei que é melhor caçar em locais alternativos do que não caçar, e isso de fato é verdade. Acontece que eu tô falando aqui de locais ruins, locais que fazem você gastar sua estamina e não ter nem retorno financeiro, nem XP. O ideal aqui é você entender o que precisa no tíbia e ir atrás das hunts que te favorecem nesse sentido. Por exemplo, se você busca XP, você deveria pesquisar e separar 3 hunts principais no jogo na sua faixa de level e 3 hunts alternativas. A partir daí, tenta seguir um cronograma de buscas de quais hunts dessas estão livres. Se as 6 hunts estiverem cheias, vá atrás do seu segundo objetivo. E esqueça o objetivo da XP por enquanto, porque você pode acabar em um respawn ruim e atrapalhar o desenvolvimento do seu personagem. E a terceira coisa que faz você gastar o seu tempo é comprar personagem level alto sem saber jogar. O pessoal costuma gostar de queimar etapas e sai comprando personagens bombados para poderem começar a lucrar. E eu já te garanto, essa não é a melhor forma de aprender a jogar. Primeiro que você vai ter que gastar uma grana interessante além do personagem para poder itemizar ele, já que as hunts de level mais alto exigem equipamentos condizentes com o level em questão. Segundo, que você vai praticamente virar um cliente VIP do Enricus e vai ficar estagnado no personagem level alto. A pergunta aqui é, para que você quer um personagem level alto? Se você tem grana suficiente para itemizar o personagem e comprar ele, e ainda saco para ficar indo no Enricus toda hora, vai sem medo. Quem sou eu para dizer como cada um deve gastar a sua grana? Mas te garanto que você vai ficar um bom tempo estagnado na faixa de level do personagem que comprou, porque tudo que você progredir caçando, você vai entregar nas mortes. E já que falamos de comprar personagem, vamos agora falar daqueles que já sabem jogar e querem comprar um personagem em level mais alto. A quarta coisa que você não deveria perder seu tempo é comprar personagem ruim ou incompleto, se você está sem grana. Se você não está com dinheiro e quer um personagem em level mais alto, procura fazer uma hora extra no trabalho, ou então procura uma renda extra na internet, sei lá. Vale mais a pena juntar um mês deixando de comer aquele salgado no intervalo do serviço e comprar o chave ideal, do que pegar um personagem capenga e ainda ter que gastar com armas de treino ou gastar tempo fazendo bestiários chatos. E se você é aquele charlovinho tibiano, com certeza você já perdeu tempo com a próxima coisa. Atenção! O membro do canal GM Tibia foi todo reformulado e agora tem várias vantagens. Por apenas 1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia e muito mais. Por apenas 1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo e torne-se membro agora. A quinta coisa que você não deveria perder seu tempo é fazendo addons, montarias e afins antes de ter um bom skill e um bom set para o seu personagem. Aqui eu provavelmente vou ser criticado, mas deixa eu explicar. Tem muita gente comprando hatch, comprando a mage's cap, antes mesmo de ter uma arma bis ou uma falcon grips. Daí você chega na hunt e faz uma XP ruim ou farma quase nada porque está com um outfit bonitão e não tem aqueles equipamentos. Tem muito outfit por aí que custa 7,5kk, que é mais ou menos o preço de uma arma de treino. Então, simplesmente não faz sentido gastar com esses outfits e ter um skill ruim ou um set meia boca. Talvez seja por isso que você fica parado nessa faixa de level e com um personagem cheio de outfits sem conseguir upar nada. E já que falamos de comprar o set ideal, antes de comprar essas perfumarias para o seu personagem, vamos para a sexta coisa. Não perca tempo comprando equipamentos irrelevantes para o que você gosta de caçar. Por que raios você compraria o item X com proteção a fogo, por exemplo, se você praticamente não caça criaturas com esse dano? Ou mesmo porque você compraria um item que te dá mais um de proteção a físico se tem um custo tão grande? Vamos a um exemplo clássico disso, que é a cobra boots. O item custa mais de 15kk na maioria dos servidores e tem 6% de defesa física. Enquanto isso, temos a déficit calcei, custando no máximo 500k nos servidores e tendo 5% de defesa física. Simplesmente não faz sentido comprar a bota cobra boots. Se você quer dar um upgrade na bota, talvez seja interessante correr atrás da Frost Flower Boots, já que ela tem uma proteção a gelo interessante. Isso é claro, se você caçar algo que precise disso. Caso contrário, esqueça upgrade na sua bota. Melhor focar em outro slot dos seus equipamentos. Não faz sentido nenhum investir pesado em equipamentos caros que praticamente não vão fazer diferença na sua jogabilidade. E dito isso, vamos para outro assunto. A sétima coisa que você não deveria perder seu tempo no Tibia é tentar procurar um combo que você mesmo desenvolveu. Muita gente tenta inventar a roda e descobrir algo novo por si e acaba perdendo muito tempo. A maioria dos combos de todas as vocações já está gravado e documentado aqui no YouTube. Então, para de querer inventar moda e procura aqui mesmo no YouTube o combo ideal para a sua vocação. Vão existir no máximo, no máximo, três formas de rodar as magias por cada vocação. Testa as três, vê qual você mais gostou e fica nela praticamente para sempre. A melhor forma de masterizar uma rotação de magias é repetir ela várias vezes até virar automático. Um druida que tem uma rotação de magias certinha consegue fazer as coisas que não são automáticas de forma mais tranquila, já que a rotação está no seu automático. E isso vale para todas as vocações. Descubra a rotação ideal para a sua vocação e use ela até ficar no automático. Não perca tempo tentando inventar a roda. Ela já está aí. Apenas use. E a oitava coisa que você não deveria perder seu tempo é procurar PT para Hunt. Aqui eu não falo para não procurar. Eu digo para não perder tempo procurando, com ênfase em perder tempo. Se você não tem PT formada, vá caçar algo até conseguir uma. E se você conseguiu uma e gostou do pessoal da PT, tente montar um esquema para sempre caçar junto com esse pessoal. O time é um jogo social, mas não dá para perder tempo no DP procurando uma PT. Já foi o tempo que tínhamos horas e horas para jogar. Hoje precisamos ser dinâmicos, e se a PT não aparecer, você já progrediu seu personagem enquanto procurava um time para caçar. E se ficou até aqui, comenta outra coisa que o pessoal perde tempo e não deveria, pois eu vou responder todo mundo. Vou deixar um vídeo aí na tela também, mostrando por que o Tibia não é emprego. Talvez você esteja perdendo seu tempo farmando e achando que o jogo vai sustentar sua família. Então clica no vídeo e vai lá ver por que não. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu!